Aperta, 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 até mais não Temos de estar preparados para aguentar essa sessão Aperta, 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 até mais não Aperta, 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 até mais não Temos de estar preparados para aguentar essa sessão Aperta, 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 atau até mais não Falaram até o abacja, mal ganhamos essa sessão Aperta, 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 aperta,urger, mais não Temos de estar preparados para aguentar essa sessão Obrigado! Agora bem, alguém me pediu-me aqui ao bocadinho para cantar do Carro Preto, foi isso que pediram, foi? Então é isso que se vai tocar, vocês é que mandam. Aí com força aí essas mãozinhas todas assim também. O Carro Preto, que ele se der a rodar, o meu Deus do carro nos desfazaram a noite, e o meu Deus juntos para me levar em paz. Meu Deus, o seu dia diz que é mentira, se for verdade quem sabe é a razão, aquela é o teu pequeno mal-meu-tado. Juntando a ela e fui no meu coração, pois foi. Carro Preto, que lhes me autoriza, fiz-te o meu coração, tenho o meu amor a levar. Carro Preto, essa tua boa maldita, ao vento de mim cala-liza, Carro Preto, essa tua boa maldita, ao vento de mim cala-liza, fiz-te o meu coração, tenho o meu coração. Se for verdade, quem sabe é a razão É que ele entrou no guio de maldito carro Junto com ele, finge o meu coração Para o vento, digas-me lá por que razão Vens-te o meu coração, em onde eu ando ou não vai Para o vento, essa tua dor maldita Maldito e tal vez grita, és tu que me vai cantar Meus senhores e minhas senhores Eu quero simplesmente agradecer mais uma vez a vossa atenção dispensada Agradecer a esta comissão de festas, a nossa empresária desta noite E para além dos empresários, para além das comissões Para além do risco